Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo da nossa série sobre Forex básico. E hoje vamos ver quanto dá para ganhar por mês no Forex. Essas devem ser as perguntas mais feitas em cursos e grupos sobre Forex. Quanto dá para ganhar por mês? Se eu colocar mil reais hoje na corretora, quanto eu vou ganhar? E antes de você iniciar no Forex, é muito importante que você saiba que Forex se trata de renda variável. Ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente de acordo com as expectativas do mercado. Não existe uma garantia, um valor ou porcentagem mensal fixo. Eu não considero o Forex de investimento, porque o quanto você vai ganhar nesse mercado depende exclusivamente de você, diariamente analisando e operando o mercado. Se você simplesmente pegar o seu dinheiro e colocar numa corretora de Forex e não fizer nada, daqui uma semana, um mês, um ano, continuará o mesmo valor. Ou até menos, se a corretora tiver alguma taxa por inatividade da sua conta. Então, sabendo que seus ganhos dependerão de você, se você tiver um bom operacional alinhado a uma boa gestão de risco, você pode sim obter bons ganhos nesse mercado. Mas ainda assim, não é possível dizer o quanto você irá ganhar. Mas você pode fazer projeções. Uma dica importante para você que está começando é focar nos PIPs, que nós já aprendemos o que é nos vídeos anteriores. Se você alcançar uma consistência de PIPs por dia, semana e mês, você poderá então escalar o seu capital e os seus ganhos. Muitos focam no lucro, no dinheiro a curto prazo. Mas na minha opinião, focar no PIPs é o mais correto. Pois mantendo uma consistência na sua pontuação, você vai começar então gradativamente a subir o lote das suas operações. E com isso, os resultados dos seus ganhos vão aumentar. Eu fiz algumas simulações aqui, apenas para dar alguma ideia de como funcionam os ganhos no mercado. Então, fazendo uma simulação, uma ideia de uma média de 100 PIPs por dia, iniciando com 0,10 lotes, o que dá aí 10 dólares por dia, durante 15 dias. Eu não coloquei os 20 dias úteis, coloquei 15, porque vai ter dinheiro que você não vai poder operar, então vamos considerar 15 dias úteis. Daria aqui 150 dólares. Na cotação de 5,60, estamos falando de 840 reais. E aí você vai começar a escalonar a sua conta, mantendo a sua pontuação diária e aumentando o lote. Lembrando que isso porque você já está com uma consistência de 100 PIPs por dia, que pode ser considerada aí uma pontuação baixa. Então, nós vamos subir para 0,20 lotes por dia, o que nos dará 1.680 reais. Depois vamos subir para 0,30 lotes por dia, o que vai dar 2.520 reais. Com 0,40 lotes, já seriam 3.360 reais. Com 0,5, já seriam 4.200 reais. E pulando aqui na última simulação, para um lote, mantendo os 100 PIPs por dia durante 15 dias, 1.500 dólares, 8.400 reais. Aqui colocamos uma média de 100 PIPs por dia, mas a linha do bom operacional, sua média diária pode ser bem superior a isso. Mas mesmo assim, você ainda só pode fazer projeções. E não esquecer que isso é renda variável. Vai ter dia que você vai fazer 100 PIPs, vai ter dia que você vai fazer 150, vai ter dia que você vai fazer menos, e alguns dias serão negativos. Por isso até mesmo que eu coloquei aí uma contagem de 15 dias, na média de 100 PIPs. Se você estiver pensando em fazer algum curso de Forex, onde o professor, o grande guru, garante que você terá um ganho fixo todo mês, eu recomendo que você procure outro curso, porque ninguém pode fazer este tipo de garantia. As operações vão depender exclusivamente de você, e mesmo se você for operar com sinais de alguém, ou até mesmo um robô, não tem como ter um lucro fixo. O operacional vai variar, por causa que o mercado é um mercado volátil. Então, por melhor que seja o seu operacional, terão dias que ele não vai encaixar. São os dias que é melhor apenas ficar fora, pois tem uma frase muito famosa que diz que não operar, também é operar. E existem sim diversos traders que fazem fortunas todos os meses no Forex, mas são pessoas que já possuem um bom tempo de mercado, elas possuem capital para operar com lotes maiores, e mesmo assim o resultado delas varia imensamente, não são fixos. E existem também aquelas pessoas que acertam uma grande operação, fazem um print para postar no Instagram e vender cursos. Por isso é muito importante que você tome cuidado ao escolher alguém para ter como exemplo, adquirir cursos, mentorias. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui no curtir, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. No próximo vídeo, um assunto polêmico que vai ser a diferença entre opções binárias e Forex. Então, se você quer acompanhar o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo.